Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fofocando de Tudo E vamos com mais uma notícia aqui do nosso canal Domitila pediu para as desésticas avisarem quando forem lavarem roupas brancas Para elas lavarem juntas, porque tem pouca água Domitila diz, o que você acha Larissa dessa ideia? Larissa sorri e diz, acho legal, tudo certo Dez pessoas numa casa desse tamanho e pouca água Amanda diz, tudo tem que ser uma alfinetada E Larissa riu E aí galera, o que vocês acharam da atitude de Larissa? Ela pediu para lavar roupas juntas, para economizar água E ela riu da cara de Domitila Deixe aqui o seu comentário, que é muito importante Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau! Tchau!